Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o Diógenes Marques e trabalho com desenvolvimento de lideranças. Você trabalha no RH com desenvolvimento de novos líderes? Ou você é um novo líder? Ou aspirante na liderança, querendo assumir uma função em breve na liderança? Bem, é com você que eu gostaria de estar falando, porque eu estou preparando uma pesquisa e colhendo dados de líderes e de pessoas que trabalham com desenvolvimento nas empresas das suas lideranças. Para que nós possamos ter esses dados, eu vou estar fazendo uma análise de todos esses dados, vou estar fazendo uma revisão bibliográfica em diversas literaturas que eu já li a respeito da liderança, vou estar conversando com meus professores, porque eu também sou aluno da área de liderança, um constante aluno, e vou estar conversando com diversos líderes com quem eu trabalho, com quem eu respeito e conheço, para que eu possa preparar um e-book, um material científico para você. E por que tudo isso? Eu tenho uma grande preocupação com os líderes, principalmente os líderes de primeiro nível, seguindo a teoria do Han Charan no livro Papelaine da Liderança. Líderes de primeiro nível são líderes que não tem sob o seu comando outros líderes, outros supervisores. Então ele só tem uma alta liderança, ele se comanda e comanda uma única equipe e essa equipe não tem supervisores. Esse é o líder de primeiro nível. Bem, muitas das vezes é uma pessoa técnica que assume uma liderança, outras vezes é alguém novo na área que não tem tantas experiências de gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão do tempo, análise do que é importante, prioridades. E essa pessoa muitas vezes fica patinando, aprendendo com a experiência. Muitas vezes é o famoso boi de piranha, não é mesmo? Então aquele que aprende na prática. E nós sabemos que aprender ali todos os dias é muito bom com essa experiência, porém ela também vem com uma carga, uma mochila pesada, pesada, que essa inexperiência possa estar também atrapalhando essa grande jornada da liderança. Nessa grande preocupação que eu tenho e diversos cursos que eu já fiz, nacionais, internacionais, sou aluno de uma MBA também em liderança, eu estou constantemente pesquisando, lendo, refletindo, trabalho com coach, executivo com alguns líderes. Então nós estamos ali fazendo diversas reflexões. Esses anos, essa experiência é que eu chego aqui não querendo escrever um material, mas o material das minhas ideias. Que ótimo, que bom, que tem diversas reflexões. Mas seria um material muito mais consistente se ele também tivesse dados que fossem colhidos com líderes e pessoas que trabalham dentro das organizações com desenvolvimento de lideranças. Bem, essa seriedade que eu tenho na formação de novos líderes, que eu gostaria de te passar e também gostaria que você entendesse que essa pesquisa dura no máximo 5 minutos, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso. Então, trabalhando com isso, eu te peço se você pode contribuir com essa pesquisa. O que você ganha com isso? Com certeza, em pouco tempo, eu vou estar colocando esse book gratuitamente aberto, porque não tem cúmulo financeiro. Ele é para ajudar o nosso crescimento com as novas lideranças, ajudar as organizações na formação dos seus novos líderes. E o que eu ganho com isso? Eu ganho experiência, eu ganho também o seu retorno e com isso eu vou melhorando o meu trabalho, melhorando a minha visão do que é ser, estar e trabalhar como líder. Muito obrigado!